Vamos lá. Olá, graça e paz. Louvado seja Deus. Boa tarde. Deus seja louvado. Estamos aqui, ó. Estamos ao vivo, programa Mulheres do Brasil. E quem está comigo hoje é a Andrea Emília. Seja bem-vinda, Andrea, consultora de negócios. E nós estamos juntos para a glória de Deus. E trazer para você aqui, primeiramente, né, Andrea, a palavra de Deus. Tenho que convidar a todos a ouvir a palavra, colocar Deus em primeiro lugar. E depois nós teremos uma entrevista com a nossa querida Andrea Emília. Seja bem-vinda, querida. Pode me deixar o seu recado. E muito obrigada, desde já. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Telânia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar no teu programa. E poder estar hoje aqui. Foi uma luta, né? Mas nós vencemos e estamos aqui hoje, graças a Deus. Eu estou falando que foi a luta, porque ontem eu fiquei ruim, né, Telânia? E hoje também teve alguns contratempos, mas graças a Deus. Até eu vim, eu estou de férias, estou na praia, eu vim fazer a live do carro, porque a casa está cheia de gente. Então, eu preferi sair um pouquinho mais longe para a gente poder conversar. Mas olha só, eu encomandei você, né, Andrea? No feriado, estava aí na praia, ainda estava doente ontem, mas eu orei por você, não é verdade? Eu orei e Jesus fez a obra. Fez a obra, Deus alcançou, porque olha, eu achei que eu não ia conseguir hoje. E graças a Deus, você me mandou aquela oração e Deus alcançou. Hoje eu amanheci renovada, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Veja bem, Andrea, eu estou aqui já compartilhando dentro das nossas páginas, porque eu sempre faço isso, Andrea, e nós vamos orar. Porque, assim, muitas pessoas dentro dos grupos, às vezes as pessoas não entram ao vivo, eu fico conversando, vem, gente, vocês ficam num aplicativo, ouvindo o programa, fica dentro dos grupos, vem para cá, participa com a gente, não é, Andrea? Vamos interagir, faça a sua pergunta, a nossa entrevistada, Andrea, consultora de negócios, nós vamos falar hoje sobre prosperidade bíblica, primeiramente, não é, e vamos trazer algumas dicas para você que é empreendedor, você mulher empreendedora, você que quer aprender um pouco mais sobre os princípios de Deus para a prosperidade, e você que quer saber onde vai investir as suas bênçãos. Eu coloquei bênçãos, Andrea, porque muitas pessoas não sabem que a tradução da palavra dinheiro em hebraico é bênção, você sabia? E tem gente pensando que dinheiro é maldição, né? Tem gente pensando que dinheiro é maldição, mas tem que parar e pensar que não é o dinheiro que é a maldição, é a forma como as pessoas lidam com o dinheiro, entendeu, Andrea? Isso, é. Porque o dinheiro é bênção, né? Dinheiro é bênção. Agora, o apego ao dinheiro e à avareza... É, daí não. ...realmente prejudica. Então, assim, Andrea, se você puder também, vai compartilhando, se você quiser estar no Facebook, alguém que estiver aí no seu Facebook, já entra no meu e pode compartilhar. Mas, entenda, não mexa no seu aplicativo aí, tá? Eu estou falando se tiver outra forma, porque eu estou pelo meu notebook aqui, e estou sempre interagindo com o meu público, convidando as pessoas que estão aqui dentro dos grupos para participar junto conosco. No caso, eu mando esse link que você me enviou, né? Não, não. É assim, se você está só no seu celular aí, né, junto conosco, não tem como você fazer isso, porque se você mexer aí, você vai cair no celular. Mas, se tiver alguém ao seu lado, se tiver alguém ao seu lado, e entrar no meu perfil é Telânia Lima, ou no meu perfil da minha cabeça, você vai ver que está ao vivo, essa pessoa vai ver que está no seu celular. Ah, sim, eu já divulguei no meu Instagram, no meu Facebook, para o pessoal entrar no teu perfil. Justamente, então é isso aí. Veja bem, André, vamos orar, eu sempre quero convidar as pessoas a estarem orando, nós estamos entrando na casa dos seres dessa terra, são seres que, apesar de estar aqui, são filhos de Deus, revestidos de carne, então nós precisamos estar em oração e viver essa comunhão com Deus, em primeiro lugar. é muito importante para que todas as áreas da nossa vida sejam bem-sucedidas, é ou não é, André? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora, Senhor, na tua presença, peço ao Senhor pela misericórdia, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta hora, nos dê sabedoria, nos dê discernimento na tua palavra, que aquilo que nós iremos falar, venha ser primeiramente, Senhor, da tua parte, aquilo que o Senhor estará nos instruindo como teu Espírito, para que nós possamos ser canais de bênção na vida de milhares de pessoas, essas pessoas que estão aqui, estão dentro dos grupos, estão nas nossas redes sociais, que vão receber esse vídeo em algum momento, meu Deus, abençoe essas vidas, que a mente delas sejam iluminadas, para que elas possam compreender o que o Senhor está fazendo nesta hora, através dessas duas vidas. Quero agradecer pela presença de Andréa, também daqueles que estão junto com ela, e todos que podem estar, neste momento, se conectando à sua mente comigo, com a palavra de Deus, com Andréa, com o Senhor, e estamos juntos, Pai, para louvor e glória do teu nome. Então, nos capacita para que possamos, nesta hora, falar e impactar vidas, e que elas possam ter a sua vida transformada da água para o vinho, naquelas áreas que elas mais necessitam. Agradeço por este momento de comunhão, por este reencontro, por este programa, por este projeto, e por toda a minha questão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Andréa. Amém. Glória a Deus. E o que nós podemos, aqui, Andréa, fazer, a princípio, é tentar fazer com que as pessoas compreendam que não existe prosperidade verdadeira sem seguir os princípios da palavra de Deus. Deus, porque tudo que o homem adquire, que não é, né, da vontade de Deus, torna-se maldição para ele. Então, nós podemos dizer que existe, sim, né, uma necessidade das pessoas terem uma vida próspera, mas que essa prosperidade não venha a ser algo que seja prejudicial à sua comunhão com Deus, porque o Senhor, ele derrama as suas bênçãos sobre nós, sobre justos e injustos, mas aqueles que semeiam no reino, com certeza reinarão em vida e terão a vida eterna. Então, são aqueles que crê, são aqueles que confiam no Senhor Jesus, são aqueles que têm uma vida, né, em comunhão, que não estão simplesmente buscando dinheiro, é uma condição financeira boa, mas que ele sabe que, acima de tudo, nós temos um Deus. Então, eu aprendi, Andréa, né, humildemente, algumas coisas com o Senhor, e eu vejo que eu posso passar da minha experiência também algo, mas a palavra de Deus é o mais importante, que é ela que empaquita, ela que transforma. Então, no momento que eu entrei aqui, eu estava, assim, até ouvindo algumas pregações que Deus me deu, e outros estudos, a gente sempre procura se aprofundar, mas a palavra de Deus, ela é muito rica, Andréa, entendeu? Ela traz tudo, ela traz todo o conhecimento que nós precisamos. Então, quando se fala de vida financeira, o que eu vejo? É preciso a gente ter uma vida financeira organizada, porque Deus, ele quer que eu e você vivamos uma vida organizada, porque Deus é um Deus de ordem, Deus não trabalha no meio da bagunça. Então, se minha vida, sua vida está desorganizada financeiramente, nós erramos em algum princípio de Deus, né? Nós violamos algum princípio de Deus. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento. Então, eu tenho certeza, Andréa, que essa palavra que eu vou ler aqui, muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas usam, inclusive, nas suas palestras. E você sabe, você também é palestrante, né? Você faz aí alguns eventos, participa de eventos públicos, você vai falar sobre isso. E você sabe, a gente, muitas das vezes, usa aquele jargão, né? Uma palavra que todo mundo sabe, já para criar aquela empatia entre as pessoas, né? Para que todo mundo, ah, essa palavra é boa porque eu conheço, né? Aí a gente vai criando aquela empatia. Mas será que as pessoas vivem a palavra, né? Será que elas compreenderam realmente o sentido desta palavra? Então, Malaquias, capítulo 3, é um dos versículos mais citados por aqueles que são ministros da palavra, quando fala, né? Da prosperidade, da área financeira que a Bíblia relata, sim. E por que não? Nós sabemos que nós temos aí várias citações bíblicas. A Bíblia fala de prosperidade, finanças, fala de riquezas, entendeu, André? Então, apesar de que algumas pessoas pensam que não, não é? Mas fala de tudo isso. Então, desde o Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia fala de finanças. E só a procurar. Porque tem gente que pega a Bíblia e guarda lá naquele cantinho, né? E às vezes deixa só aberto no Salmo 91. Mas se procurar e encontra, pode ter certeza que a Bíblia fala de finanças, de riquezas. E tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Na Bíblia a gente encontra tudo o que a gente precisa, né? Pois é, mas tem pessoas que não leem, né, Andréa? Então, assim, são mais de 500 versículos, acho, que tem dentro da Bíblia sobre essas questões, especificamente falando do dinheiro. Que muitos dizem que é maldição. Mas o hebraico, a raiz da palavra em hebraico significa bênção. Então, eu quero aqui profetizar na nossa vida. Dinheiro é bênção na nossa mão, na nossa vida, na nossa conta, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ver. Eu vou ler aqui a Bíblia, Andréa. Eu até, talvez, eu tenha errado. Não devia ter lembrado a você de pegar a sua Bíblia. Eu não sei se você trouxe. Mas nós vamos ler aqui, Malaquias, capítulo 3. Mas você depois vai assistir a live da sua entrevista. Aí você abre a sua Bíblia em casa. Você está dentro do carro. E eu esqueci. O erro foi meu. De dizer, pegue a Bíblia, Andréa. Então, nós vamos ler isso aqui. O capítulo 3, está certo? Do livro do profeta Malaquias. E ele diz assim, no verso 10. Traz todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dele vos advenha a maior abastança. Amém? Amém, Andréa? Amém. Glória a Deus. Então, o que é que eu aprendi nesse simples versículo, muito usado, não é? Por vários palestrantes, é que a área financeira, Andréa, ela não só mexe com a nossa vida terrena, como no campo espiritual também. A nossa vida financeira, se nós não tivermos aqui uma mudança positiva na nossa vida financeira, ela interfere, não só na nossa vida terrena, como no campo espiritual. Porque o Senhor, ele diz assim, Trazem todos os dízimos à casa dos tesouros. A casa do tesouro, Andréa, louvado seja Deus, é onde você recebe a palavra. O maior tesouro de Deus é a sua palavra, não é? É isso que muitas das vezes as pessoas acham assim. Ah, tem que ser ali naquele templo? Tem que ser ali naquela denominação? Tem que ser ali naquela igreja tal? Não, Deus quer que você honre ali onde você ouviu a palavra. Não importa. Quem foi que te deu uma palavra, que impactou a tua vida, que mudou a tua história, que essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Mas você recebeu em algum lugar. Você poderia estar em qualquer lugar naquele dia. Você poderia estar em outro lugar, em outra situação. Mas naquele dia, Deus deu uma palavra. E você recebeu essa palavra. E essa palavra impactou a tua vida, mudou a tua história. Então, você volta lá e oferta e dizima. Porque é ali onde você tem o compromisso. Se você tomou a sua decisão de ser membro daquele lugar, aí você vai dizimar. Mas se você estava de passagem, você chegou ali e ouviu aquela palavra. Então, você vai ofertar. Você está entendendo? Você vai ofertar. O dízimo, geralmente, é para quem é membro. Membro da igreja. Então, você vai... Todo mês, você repassa aqueles 10%, conforme diz a palavra de Deus. Isso é princípio de prosperidade. É o governo de Deus na Terra. Se você obedece, a bênção desce. Se você agradece, como disse a pastora Valnice, aí a bênção desce também. Porque eu aprendi com ela. Então, tudo isso, eu tenho percebido na minha vida, Andréa. Entendeu? Muito mais importante, você que já esteve em outros momentos, em negócios, junto comigo. Antes de entrar aqui nessa sala, nós estávamos falando sobre isso. A mudança que houve na minha vida, graças a Deus, foi positiva. Porque hoje eu coloco Deus em primeiro lugar. E hoje eu sei a importância do que é ofertar, do que é dizimar. E eu tive percas na minha vida, porque eu não ofertei, eu não dizimei. E Deus me mostrou que quando eu passei, Andréa, a ofertar e dizimar, o pouco se tornou muito. Porque ele começou a multiplicar. Mas ele está multiplicando porque eu estava colocando nas mãos certas. Eu estava colocando na mão da pessoa a qual eu recebi a palavra. E aquela palavra de Deus impactou a minha vida ali. Então, eu vi que ali era o local de eu semear. Você está entendendo, Andréa? Então, essa experiência, essa experiência faz toda a diferença. Então, o Senhor diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o Senhor não quer que nos falte nada. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida próspera. Porque o Senhor está preocupado com o mantimento, com manter a nossa vida estruturada, como manter a nossa vida assim, com bonança. Não é, Andréa? Então, é o mantimento, não é só o alimento. É você também se manter fiel a Deus. É você se manter com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Isso é nos manter de pé. Quando nós nos mantemos nessa fidelidade com Deus, ele está trazendo para nós o sustento. Ele está nos sustentando. Ele está nos alimentando. E depois trazei, e depois fazei prova de mim. Então, Andréa, como eu estava falando, o Senhor, é a única passagem na Bíblia que o Senhor diz assim, fazei prova de mim. Se você fizer o que eu estou lhe dizendo, se você realmente seguir o meu princípio, e se você ver que por um acaso ainda não aconteceu essa bonança, essas bênçãos sobre a tua vida, você faça prova de mim, porque eu sei que eu vou cumprir com a minha palavra. Então, o Senhor está falando, é uma ordem. E não é uma ordem, como muitos dizem aí, que é só para quem estava vivendo o primeiro pacto, ou para a casa de Judá, e não é para a casa dos gentios. É uma ordenança para aqueles que crer. É uma ordenança, é um princípio para aqueles que crer nele, que confiam nele. E todos nós nos alimentamos da palavra de Deus. Todos os países do mundo já ouviram falar em Jesus, já ouviram falar na Bíblia, Então, este tesouro maior, que é a palavra de Deus, está vindo para todos nós. Então, se nós recebemos a palavra, e cremos, e confiamos no que está escrito, eu vou ofertar, eu vou dizimar, e Deus vai me abençoar. Porque a palavra diz, fazei prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos, é aquele que guerreia por mim, que guerreia por você, que está à frente das nossas batalhas. Ele diz, olha, a tua luta financeira é grande, teu problema é grande, mas eu sou o Senhor dos exércitos. Faz prova de mim, dizima, faz a minha vontade, siga o meu princípio, para você ver se eu, Senhor dos exércitos, não vou vencer esta guerra na área financeira, na tua vida. Então, é Deus que está falando, é Deus mesmo que está se comprometendo. E o mais importante que eu vejo é que, muitas das vezes, algumas pessoas duvidam de Deus. Não é do pregador, não é da pregadora, André. Duvidam de Deus, porque elas estão ouvindo a palavra de Deus, e, às vezes, elas ficam assim, será que é para mim mesma essa palavra? Essa palavra, será que é assim mesmo? Então, não faça prova de mim, não, minha amiga. Não é, meu amigo? Não faça prova de mim, não. Faça prova de Deus. Experimenta. É ou não é, André? Porque você, às vezes, ouve aquela palavra e fica, será que esse negócio é assim mesmo? Essa mulher está falando, será que é assim mesmo? Eu digo, experimenta, não é? Toma uma atitude, vai lá, faça aquela oferta, pelo menos aquela oferta da viúva que pegou umas moedinhas e fez. Faça prova de Deus, onde você ouviu essa palavra. Entendeu, André? Então, o senhor diz assim, é, o senhor José Zé, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e aqui o senhor está dizendo, eu vou mover os céus, eu vou mover os céus ao teu favor, se você confiar na minha palavra, se você seguir os meus princípios, porque o senhor está dizendo, eu não só vou mover o céu, como eu vou abrir uma janela para você, uma janela para você entrar. E quando você entrar nessa área espiritual, quando você entrar nesse campo espiritual, você vai entrar num campo de abastança, um campo de prosperidade, de arriqueza verdadeira, entendeu? Que é da comunhão com Deus, de ter Deus como o nosso provedor, aquele que mantém a nossa vida, que nos sustém. Louvado seja o nome do senhor. Aleluia. Então, as janelas dos céus é algo tremendo, porque quando Jesus se batizou, ele orou e o céu se abriu. E imagina que eu e você podemos abrir uma janela nos céus, com a nossa atitude de confiar em Deus, ver que coisa, e ofertar e decimar. Então, a nossa atitude na área financeira, deixa com que Deus se mova ao nosso favor. Então, o senhor deixa essas instruções, na área financeira, sobre o dízimos e as ofertas. Então, eu fiz aqui uma retificação nessa palavra, que eu recebi alguma informação e depois eu fiquei refletindo. Eu disse, olha, se a palavra de Deus, hoje, é prosperidade financeira, mas, sobretudo, a prosperidade bíblica, as pessoas precisam saber que a vida delas, financeira, a situação que elas estão, Deus não está indiferente. Deus não está indiferente. E elas podem, podem mudar se ela tiver um ato de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu, Andréa? Então, se eu lançar a minha fé, o céu vai se abrir. Eu lanço a minha semente, eu confio em Deus, na palavra de Deus, faço prova de Deus e Ele, como o Senhor dos Exércitos, Ele vai guerrear por mim e por você. Ele vai abrir as janelas do céu, ou seja, o céu vai se mover. Então, isso quer dizer que a minha vida financeira, ela move os céus. Se eu organizar a minha vida financeira, algo vai acontecer no campo espiritual também, Andréa. Algo vai acontecer de bom para a minha vida, Deus vai se alegrar, Deus vai estar fazendo algo para me beneficiar, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Então, quando a gente encontra, Andréa, as pessoas depressivas, como nós trabalhamos aí em algumas empresas que estão com a cabeça baixa, porque estão com muitas dívidas, muitos problemas na área financeira, muitas das vezes, nós queremos levar uma solução para elas, a solução que a empresa que a gente representa tem. Mas a verdadeira solução para a vida delas está aqui, na palavra de Deus. Você está entendendo? Porque quando elas começarem a receber as bênçãos, quando as janelas do céu começarem a se abrir para elas, aí vai chegar as bênçãos na mão. Dinheiro é bênção, é ou não é, Andréa? Sim, com certeza. Aí ela vai pegar aquele montante ali, Andréa, aí ela vai querer saber onde investir, é ou não é? Aí é quando entra a Andréa que ela vai falar o testemunho dela. mas eu vou terminar aqui para você entender. Louvado seja Deus. E as janelas do céu. E não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, faz aí prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, é aquele que está à frente das batalhas, é o Todo-Poderoso, é o Senhor do Universo, porque nós estamos aqui nesse quadro, o Universo delas, né? Mas, acima de tudo, nós temos o Deus do Universo, aquele que é o Senhor dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Não é verdade, Andréa? Então, nisso, nós estamos seguras, porque sabemos que Deus está conosco, primeiramente Deus, não é? Primeiramente Deus. Então, quando o Senhor diz fazer prova, fazer prova, o Senhor não vai te castigar por causa disso. Certo? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, será que Deus vai me castigar? Neste caso, não. Neste caso, não, porque Ele deu a palavra e a gente tem que se mover mediante a palavra de Deus. Né? Quando Jesus disse para Pedro, vem, aí Pedro foi, porque ele ouviu a palavra, que estava no barco, queria andar sobre as águas, mas ele ouviu a palavra. Aí, quando Jesus disse, vem, ele foi. Ele não ficou esperando Jesus ir para o mundo dele, né? Mas ele quis viver o sobrenatural de Jesus, andar sobre as águas. Então, hoje, você que está aí, nosso telespectador que vai estar ouvindo, você vai viver o sobrenatural. Se você crer, se você confiar nessa palavra que foi ministrada aqui, nós estávamos lendo Malaquias, capítulo 3, verso 10. Então, as janelas do céu se abrem quando nós ouvimos a voz do Senhor dos Exércitos e começamos a ofertar e dizimar. E Deus move o mundo espiritual. Quer dizer, minha vida financeira aqui, ela está ligada ao mundo espiritual. Deus quer me dar mantimento. Deus não quer que eu e você estejamos perecendo, André. Que nós estejamos, né, tendo privações na escassez, né? Porque esses são espíritos malignos, André. É o devorador, né, certo? Que entra na finança, na vida das pessoas para deixá-las sem condições. Às vezes, do mínimo, às vezes, é até uma consulta médica, é um medicamento, alguma coisa que elas precisem. Então, Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos vida, né, vida em abundância, vida abundante também, com muita vida, né, porque com Cristo nós temos uma vida. Fora de Cristo, nós não temos vida. Nós estamos como um vale de ossos sequíssimo, como diz Ezequiel 37. Então, diante disso, eu digo a você, Deus diz assim, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Veja o interesse de Deus tão grande em nos abençoar. E às vezes, André, a oferta que o povo dá é tão pequena, André, entendeu? Mas o nosso Deus é grande, né? Eles são tão desconfiados de Deus, André, que nessa palavra, eles pegam aquela oferta bem pequenininha pra dar. E o nosso Deus ainda recebe quando ele vê que é com amor, não é? Quando ele vê que realmente é com fé, com confiança. Mas o Senhor não tem nada de pouco pra mim e pra você, não. Nem pra quem oferta e dizima. Todas as pessoas que creem que nessa palavra, o Senhor diz que vai ter a bastante, que vai ser bênção sobre a nossa vida. Então, nós precisamos crer, não é? É isso que nós precisamos. Lançar a nossa fé sobre a palavra de Deus e aí nós veremos o milagre de Deus. E hoje, você, nós aprendemos que a nossa vida financeira, ela precisa passar por uma limpeza, por uma organização. E essa organização, ela só vai existir quando eu e você começamos a seguir os princípios de Deus. E isso é muito importante pra que a gente não perca aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. E outra coisa que eu aprendi é que o Senhor, Ele trabalha no pouco mesmo. Ele multiplica, é o pouco, não é? Quando houve a multiplicação dos pães, dos peixes, era o pouco. Então, era o pouco mesmo. Nunca diga que o seu pouco é pouco. Você já ouviu alguém dizer isso? Nunca diga que o seu pouco é pouco, porque você é o pouco que Deus trabalha. E você coloca você no muito. Sede fiel no pouco e no muito. Eu te coloco ali. Então, essas coisas são muito importantes, porque quando você tem pouco, faça o máximo que você puder. Sobretudo, pra semear no reino de Deus. lance primeiramente a sua oferta, o seu dízimo, faça o máximo que você fizer, puder, com o pouco que você tem, e Deus vai te colocar no muito. Louvado seja Deus. Então, algumas situações, né, na nossa vida, que eu vejo que as pessoas não têm, não têm muita confiança, não é nem no pregador, é no próprio Deus. mas não desconfie de Deus, não. Ele vai cumprir com a sua palavra. Então, pra finalizar aqui a pregação em nome de Jesus, eu vou repetir pras pessoas ouvirem bem, você gravar e você guardar no seu coração, na sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Essa palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos venha a maior abastança. Então, Deus não quer nada pequeno pra mim e pra você, não, minha linda. O que Deus tem para mim e pra você é de muito. Receba em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer-se muito através, muitas vezes, do pouco que nós temos. Mas se você pode dar o seu muito para Deus também, faça isso, porque aí você vai ver multiplicação. Você vai ver porque você tá lançando a sua fé sobre a palavra de Deus. Não é sobre a minha palavra. É a palavra do Senhor do Exército. Então, a preocupação de Deus é que nós vivamos uma vida próspera. E isso, ele diz, eu moverei os céus e a terra ao teu favor, se você confiar em mim, se você lançar a sua fé sobre a minha palavra e seguir os princípios da prosperidade bíblica, que é a verdadeira prosperidade. A prosperidade que vem com as bênçãos de Deus. Nós confiamos em Deus, não confiamos no homem. Então, coloca a Deus sempre em primeiro lugar, que vai dar tudo certo. Não, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, eu quero, nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra, também, pedir a Andréia que nos traga aí o seu testemunho de vida, que é muito importante, é uma mudança na vida da Andréia e nós vamos compartilhando, eu vou compartilhar aqui um pouco mais com os grupos das mulheres, porque é impactante, é uma mudança que muitos estão almejando, não é, Andréia? Muita gente procurando essa mudança de vida. Então, eu gostaria agora de pedir a Andréia família, nossa consultora de negócios, mulher brasileira, e que é uma guerreira, uma mulher que vem batalhando há muito tempo nesse mercado novo, que eu vou deixar ela falar, e ao mesmo tempo que já faz muito tempo que está aí, mas são poucas mulheres que têm intimidade com ele, não é, Andréia? E você tem uma grande intimidade com esse mercado. Então, fale a respeito um pouco da sua história, dê o seu testemunho, né, Andréia que é maquiadora durante 15 anos e agora ela é diretora cinco estrelas da Uaiver Global, é isso aí. É verdade. O microfone é cedo. Obrigada, Telânia. Essa palavra veio bem em encontro com o que eu vivi na minha vida e graças a Deus eu posso falar que hoje eu vivo essa vida abundante, né, mas eu sempre tive meu coração aberto em doar para a casa do Senhor, em estar ofertando, sempre tive esse prazer que tem pessoas que eu oferto às vezes por necessidade, às vezes querendo uma troca, mas quando você tem o teu coração aberto para estar abençoando, né, a obra do Senhor e estar abençoando as pessoas, a igreja, eu acho que é diferente, né, não é por uma obrigação, mas é quando você tem o teu coração aberto para estar abençoando mesmo a obra do Senhor. e eu graças a Deus sempre tive esse coração mesmo no pouco, né, e no muito Deus me colocou, graças a Deus. Então, falando um pouquinho do meu testemunho, eu vim do mercado tradicional, da CLT mesmo, eu comecei como uma empresa na parte administrativa e eu fazia pouco tempo que eu tinha casado e eu queria arrumar uma outra coisa, depois de dois anos eu engravidei, né, e aí eu queria arrumar um trabalho onde que eu tivesse mais tempo para a minha filha. E aí eu fui para a área da beleza, né, fui fazer curso de maquiadora e aí eu comecei na área da beleza. Sempre procurei desafios e posso te falar, assim, que eu sempre procurei trabalhar, fazer o que eu pego para fazer, fazer com excelência, né, e isso que Deus sempre me ensinou, sempre procurar fazer com excelência. E fui maquiadora por 15 anos, né, trabalhava com maquiagem para noivas, trabalhava também com uma técnica que é pouca conhecida ainda hoje, que é maquiagem e airbrush, que é feita com aerógrafo, que geralmente os artistas que usam, eu fui atrás e adquiri essa técnica e comecei a usar nas minhas clientes, né, e foi um sucesso, só que aquele pensamento que eu tinha que era para trabalhar de maquiadora para ter mais tempo para a minha filha, aquilo não se tornou realidade, porque eu trabalhava final de semana, feriado, e eu nunca tinha tempo para a minha família, né, era festa de família final de semana, eu nunca estava presente, feriado, sempre o meu marido tinha que, aí eu já tinha mais o meu menino, o casal que eu tenho hoje, e aí eu nunca tinha tempo para estar presente junto com eles, e eles me cobravam muito isso, né, mas eu nunca fui uma pessoa assim, eu sempre fui empreendedora, sempre de estar buscando novos desafios, sempre decidi atrás da mudança, do novo, e isso que fez a diferença também, né, e aí comecei na área de finanças, né, que é uma área, como a Itelana falou que poucos conhecem, mas é uma área que eu já digo que não é nem o futuro presente, já é o presente, né, que é o mercado de criptomoedas, né, e aí eu comecei nesse mercado, e, e assim, foi vários desafios, né, a Itelana, eu acho que passou um pouquinho também por esse, por esse mercado, né, Itelana? É, mas a entrevista aqui é você, tá vendo? E aí você que é e aí foi um desafio, né? Eu quero ouvir, fale mais, aí você, você, André, a primeira coisa que eu digo, assim, sobre André, é que André, ela transmite tranquilidade, né, isso é uma característica, é uma característica muito importante nesse mercado, aquela calma que fala com a gente que é a maior paciência, paciência no cérebro, aí André, não é? É uma bênção nisso aí, porque é muito importante, porque é um mercado estressante, né, André? Porque as pessoas querem aprender, tem muita dificuldade, às vezes, para aprender, então tem que ter toda a paciência, né, para você explicar, então, é com você, André, não é comigo. É, eu sei, e foi, e foi um aprendizado, né, vou te falar que teve dias de, de choro, de tristeza, mas eu jamais desisti, é, é um mercado que a gente tem que cuidar muito onde a gente está, porque, é assim, na verdade, hoje na vida, é, todo mercado novo, os golpistas se aproveitam, né, quando surgiu o cartão, os golpistas, né, começaram a agir no cartão, surgiu a criptomoeda, eles vão, né, para aquele lado que está mais em ênfase, que está mais crescendo no mercado, o PIX surgiu, eles começam a aplicar golpes, né, através do PIX, então, né, todas as áreas têm, mas não é porque hoje estragou meu carro, eu não vou mais andar de carro, a empresa deu um problema, eu não vou ter mais empresa, então, a decisão está em você, em querer, é, continuar, né, e jamais desistir, né, então, se eu desistisse através desses empecilhos que teve no meio do caminho, é, eu não chegaria onde eu estou, e com todos, é, essas, esses empecilhos, percas que teve no processo, foi aprendizado, aprendizado para que eu não caísse mais, né, hoje eu sei muito bem, é, conhecer a empresa que eu vou, o token, a moeda, então, eu consigo, é, observar e fazer uma análise de todo esse mercado, antes de entrar nele, né, até mesmo, pelo que eu já passei, e, e graças a Deus, eu tenho um amigo, é, que ele é do Rio de Janeiro, e, e a gente veio de vários projetos, várias empresas, e aí, ele me convidou, Andréia, eu tenho um projeto, que eu quero que você venha conhecer, e, e ele falou assim, eu já estava meio que, desistindo desse mercado, né, e aí, ele falou assim, não desista, que, você precisa conhecer, que vai fazer toda a diferença, e eu tive a oportunidade, como eu estava falando, para a Itelânia, é, é promessa de Deus, na minha vida mesmo, e, e creio que Deus tem sempre o melhor para todos, né, não só para a minha, é, até, me contando um testemunho, é, uma vez, eu fui numa igreja, e um pastor, aí, ele orou por mim, e falou que Deus, que ele via pó de ouro, nas minhas mãos, né, e eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou, será que eu vou alcançar isso, com a maquiagem, eu fiquei pensando, pó, né, maquiagem tem pó, mas não era, era no mercado financeiro, né, e, e eu estava comentando, que a Itelânia, que eu jamais imaginava, quer dizer, eu tinha um sonho, de viajar para fora do, do Brasil, né, mas jamais pensei, que eu iria para Dubai, e, e Deus me levou, é, em um ano, olha, foi para onde, Andréa, repita aí, amiga, porque, eu vou a mais, foi para onde, Andréa? Para Dubai, é, a maquiadora foi para onde? Para Dubai, para a terra do ouro, né, você vê? Para a terra do ouro, isso mesmo, Marinha, louvado seja Deus, né, como Deus é fiel, né, para lembrar as pessoas, que vão entrando agora, né, se entrar no meio aí, é que você ofertava e dizimava, sempre oferta e dizima, né, Andréa? recebeu a palavra, recebeu a palavra de um pastor, recebeu a palavra de Deus, não é? Recebeu a palavra profética na sua vida, palavra profética, então, quando você vem, não é? Recebendo a palavra, então, você vai trabalhando, você foi fazendo a sua parte, ou você ficou esperando cair do céu? Jamais, né, jamais cair do céu, não, a gente tem que correr atrás, a palavra, creu, mas foi fazendo a sua parte, é ou não é, Andréa? É, com certeza, que é isso, e essa eu aprendi com a Carla da Maixena, mas eu estou aplicando aqui também, porque Deus se move, Deus se move, então, você recebeu a palavra, você continuou crendo, você não desistiu, você era uma maquiadora, uma importante maquiadora, porque eu mesmo, eu não sou de usar maquiagem, mas eu acho muito bonito, e quando você sonhou, talvez algumas pessoas sejam assim, meu Deus, essa mulher sonha alto demais, né, está sonhando aqui como maquiadora, e ir para onde, Andréa? Para Dubai, mas Andréa foi para onde, Andréa? Dubai, quantas vezes, Andréa? Quantas vezes? Em um ano, eu fui três vezes para Dubai. Glória a Deus, olha aí, Glória a Deus, Deus faz, não faz, Malaquia, Malaquia, três, capítulo três, né, o profeta Malaquia, versículo 10, funciona ou não funciona, a palavra de Deus? Com certeza, a palavra de Deus sempre funciona. Deus é fiel, Deus é fiel, Andréa. Com certeza. Deus é fiel. Então, olha aí, o testemunho de Andréa, Emília aqui, maquiadora, né, durante 15 anos, e deu a volta por cima, e quem você é? Você que está aí, não é? Tantas mulheres vão ouvir, Andréa, eu estou aqui dentro dos grupos das mulheres, olha, estou aqui compartilhando, você está falando, e eu estou lutando nos grupos das mulheres, agradecendo as administradores dos grupos, que têm nos abraçado, não é? O programa Mulheres do Brasil, nesse quadro, universo delas, quem sabe a próxima, seja você que vai estar sendo entrevistada aqui, você que tem um testemunho de vida, impactante, como esse, né, de Andréa Emília. Então, mudança de vida, não foi, Andréa? Mudança de vida. Recebeu a palavra, creio, continuou trabalhando, não ficou esperando do céu, cair do céu, foi trabalhando, como você tinha, você perseverou, pelo que eu disse, se eu tiver errado, você me disse, não é? Você creu, você perseverou, você algumas vezes pensou em desistir, Andréa? Já, com certeza, várias vezes pensei em desistir, né, e a partir do momento que eu não desisti, continuei olhando para Deus e trabalhando e buscando, não tem como não acontecer, né, Telânia? E o que mais me deixa feliz não é só eu poder viajar, só eu, é eu poder ajudar outras mulheres, outras pessoas, ver outras pessoas, poder ver elas sorrir novamente, porque tem pessoas que estão tristes, que já não sabem mais o que fazer, que é uma oportunidade, e graças a Deus, com esse meu trabalho, eu posso levar isso para várias pessoas, a mudança de vida, né, só basta elas acreditar e se esforçar, porque nada é fácil, você tem que estudar, você tem que entender o mercado, e com certeza, se a pessoa não desistir, buscar e aprender, estudar, ela vai alcançar, né? Exatamente, então, Andréa, quando você entra numa dessas empresas, eu sempre vejo, eles procuram pessoas que acreditam, né, que não são negativas, porque isso é um princípio da palavra de Deus também, nós temos que crer que, assim, o tempo de Deus, a gente nunca vai saber, a gente não sabe exatamente o tempo de Deus para acontecer as coisas na nossa vida. Não é o nosso, né? O tempo de Deus não é o nosso, às vezes a gente quer para a hora, mas Deus sabe a hora certa, né? Então, o que acontece? Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, muitas vezes as pessoas ficam, assim, duvidando, né, perdem um pouco a esperança, então, isso não pode acontecer, não é, Andréa? Você não perdeu a esperança. Primeiramente, a esperança é Jesus, não é? A nossa esperança, a primeira, é verdade que muitas pessoas, assim, nesse meio, elas são muito apegadas às coisas materiais, não colocam muito Deus em primeiro lugar, mas não é o seu caso, Andréa, e é por isso que você, não é? Porque Deus conhece o teu coração e você tem esse compromisso com Deus, por isso você também, você honra a Deus e você está sendo honrada, então, dentro desse testemunho seu, tem várias, várias lições para essas mulheres, não é? Verdade, Você está dando uma volta por cima, mas você não está dando uma volta por cima naquele, naquele tapete, digamos assim, não é o tapete, naquele, naquele chão seguro, você está naquele chão seguro, porque você sabe que Deus é a base, você está entendendo? Com certeza. Você não está colocando os seus pés numa areia movediça, você está indo com segurança, a sua prosperidade é bíblica, amiga, entendeu? É verdade, eu creio. Então, você vai longe, em nome de Jesus, ainda mais, foi para Dubai e também. Eu fui para Dubai e conheci toda a estrutura da empresa, eu pude conhecer uma empresa muito séria, hoje, eu posso dizer que no mercado, eu não conheço outra empresa que tenha as licenças hoje que essa empresa tem para atuar no mercado, isso a gente mostra para os clientes, a gente trabalha com tecnologia, não depende do mercado de trader para fazer operação, para você poder ganhar, não tem nada disso, então, o mercado seguro que é tecnologia, né, a empresa hoje com licenças para atuar no mercado, é uma empresa hoje que tem mais de 200 funcionários com carteira assinada, a gente consegue, só para você ter uma ideia, no site da empresa, a gente consegue ver as pessoas que trabalham e você consegue puxar o liquidinho de cada uma delas, só para você ter uma ideia, tem uma, aquela ex-ministra da Estônia, então, ela hoje é mais do que uma advogada dentro do grupo, então, a gente tem pessoas especialistas nesse mercado de criptomoedas, né, e isso faz toda a diferença, eu não conheço hoje, sinceramente, nenhuma empresa hoje no mercado, como eu te falei, a própria, um dos concorrentes, mais ou menos, é a Binance, que é uma corretora que muitas pessoas conhecem, não tem as licenças que nossa empresa hoje tem a licença para atuar no mercado, então, é o mais importante, porque esse mercado de criptomoedas ficou muito surrado, porque muitas pessoas aplicaram golpes, né, mas é, graças a Deus, é uma empresa que a gente pode mudar a vida de pessoas e fazer, o mais importante, fazer o dinheiro trabalhar para a gente, não a gente ser escrava do dinheiro, né, então você faz o dinheiro trabalhar para você, e o mais importante também é ver a alegria, a alegria dos meus clientes, das pessoas, hoje, é falar, Andréia, estou pagando o meu apartamento com o valor que eu ganho, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, comprei uma franquia, tenho vários testemunhos hoje de vários clientes com um resultado que foi só sucesso e tem sido, né, graças a Deus. Graças a Deus, uma coisa importante que nós estávamos conversando até antes de entrar aqui, né, Andréia, é que com o nosso trabalho nós podemos ajudar outras pessoas, isso é o mais importante, né, eu estou aqui empoderada com você e buscando outras mulheres que estejam por aí precisando de um espaço para trazer, né, o seu testemunho, para primeiro vir ouvir a palavra de Deus, falar do seu trabalho, divulgar os seus serviços, não é, Andréia? E ter a possibilidade de investir, mas daqui a pouquinho você vai falar ao longo da empresa, só segura aí um pouco. Só que eu quero fazer uma ressalva porque nós nós podemos convidar essas mulheres para uma videoconferência, uma reunião, não é, Andréia? Fazer aí um grupo de pessoas para estar recebendo de você um treinamento, não é? Isso é muito importante. isso aí é uma oportunidade que as mulheres do Brasil vão receber através da nossa entrevistada, Andréia Miriam, que está em Curitiba, não é? Falar um pouco aí do estado de Curitiba, do Paraná, da cidade de Curitiba, que você é. Então, é original dessa cidade, ou você morava em outro local, você nasceu mesmo, e se criou aí, Andréia, sua família, esposo, filho, fala um pouco desse lado também. Daqui a pouco você volta. Hoje eu estou em Santa Catarina, que eu estou de férias aqui em Ceada, São Francisco, mas eu sou nascida e moro em Curitiba, Paraná, né? Sou casada, já há 21 anos, tenho dois filhos lindos e tenho um netinho já. é bênção demais. E graças a Deus, sempre morei em Curitiba, gosto muito da cidade onde eu moro, é muito frio, é diferente de Pernambuco, né, Telânia? Então, Andréia, calmozinho aqui, e eu fico feliz, assim, de estar no calor, Andréia, porque mesmo eu tendo passado aquele tempo, né, Andréia, quando eu estava em Gravataque, eu sempre falava para você, aqui é frio, né, Andréia? Aqui é mais ou menos o marido, mas é tudo perto aqui, porque você não veio a Pernambuco ainda, mas foi a Fortaleza, Ceará, conta essa, Andréia. É, conta essa para a gente, porque eu fui dentro do grupo de Fortaleza. É, já foi duas vezes para Fortaleza pela empresa também. Fui em fevereiro, é, fui em fevereiro, e agora eu fui para a confraternização que a gente teve de final de ano, né, a empresa, só para vocês terem uma ideia, é uma empresa hoje que está em 89 países, e ela está começando, bem dizendo, o Brasil. O segundo evento que teve em Dubai, tinha pessoas do mundo todo, da Itália, da Grécia, da Índia, é, do Japão, de vários lugares. e do Brasil estava eu e mais quatro pessoas só. Então, só para você entender a grandiosidade que a gente tem em nossas mãos dessa empresa. E aí, o meu diretor, que é um italiano, ele é casado e ele mora em Dubai e mora em Fortaleza. E aí, o evento de final de ano, agora, foi em Fortaleza que a gente foi, que foi maravilhoso, tivemos um treinamento grandioso e aí, depois, teve a confraternização do final de ano. Olha aí, que bênção, então, já chegou pertinho aqui de Pernambuco, está quase. Não é, você chega por aqui. Eu quero ir esse ano para Fortaleza, para Pernambuco, até mesmo, para te conhecer pessoalmente, faz anos que a gente se conhece, mas não se conhecemos pessoalmente. E eu tenho uma amiga também de Pernambuco que morava em Curitiba e eu amo muito a família deles. e eu quero ir visitar eles também. Está convidadíssimo ao vivo e atores aqui. Ah, obrigada, minha querida. Muito obrigada. Olha, isso é promessa antiga, não é? Porque eu lembro que você e Marcelo disseram que vinha e não chegou ainda. É. Mas uma hora chega. Chega, chega sim. A hora certa, Deus sabe, né? Vai dar certo, já deu certo. verdade. Eu estou aqui, né, feliz pela tua vida, né, primeiramente. Muito, muito feliz porque você é uma mulher que de muito tempo a gente vê que você é guerreira, né? E, graças a Deus, uma mulher reta, uma mulher, assim, de comunhão com Deus. Isso é muito importante, né? verdade. Isso faz toda a diferença. E, quando a gente, né, Andréa, começou esse programa, é orando, é falar com Deus, é uma coisa que eu faço constantemente, porque eu cometi muitos erros nessa caminhada. Nós estivemos juntos em outras situações, né? E eu, particularmente, eu reconheço, eu cometi muitos erros. mas o Senhor tem falo, né, de reviravoltas, né, de voltas por cima, como foi na sua vida, Andréa. E a história muda, o quadro muda, né? E tudo isso é um aprendizado para o nosso espectador, porque eu sei que essa hora, geralmente, as pessoas não entram e vão e depois assistem à noite. Aí eu vejo os insights, né, os dados que vão mostrando aqui a métrica, né? A métrica depois eu vejo o alcance, sempre estou acompanhando, muitas pessoas comentam e tem essa receptividade. Mas, o conteúdo mais importante dessa entrevista é a nossa fé, não é? a nossa fé. Porque você, hoje, está falando para mulheres de todas as idades, todos os níveis sociais, não é? De todas as religiões, pessoas que estão no Brasil, no exterior, não é? Que hoje eu tenho 5.700 pessoas dentro do meu Facebook e, às vezes, eu passo assim, durante a semana eu vou ver o alcance, não é? do Face dar 10 mil pessoas, 10 mil, dependendo do que a gente vai postando. E Deus está trabalhando para levar essa mensagem. Eu creio que o Senhor vai levar essa entrevista muito longe. Eu creio. Também creio. E vai dar frutos para Deus, porque aqui tem duas mulheres que estão comprometidíssimas com Deus, não é? Nesse momento, eu tenho que agradecer e pedir para você dizer aonde você chegou. O que é o topo para você, André? Onde você está hoje? Qual a posição que você tem? Onde é que você chegou depois de tantas batalhas, não é? De tantos recomeços na sua vida, porque teve recomeços, não é? De você não ter desistido, sendo mãe, sendo esposa, sendo vó, mas você foi aquela mulher que desafiou o seu tempo acreditando nesse mercado de criptoativos e eu espero que o Facebook mantenha a nossa live aqui, porque às vezes tem algumas restrições acerca desse assunto, mas é seguro esse mercado. Hoje nós estamos vendo a legalização do Bitcoin, todo mundo criticava o Bitcoin e hoje o governo está querendo dominar o Bitcoin. Se fosse o que eles não queriam, né, Andréa? Se fosse ruim, eles não queriam. Não é verdade? Então, para poder descaracterizar o trabalho de muitas mulheres como você, às vezes se espalha muitos comentários, ah, por que não presta, por que isso, por que aquilo outro, não é? E depois o governo está querendo, ele está querendo que quem fez venda a preço de banana para eles, né? Aí eles começam a falar mal, mas é um mercado promissor, é um mercado que vem crescendo, é um mercado desafiador, não é, Andréa? Agora, requer que você tenha disciplina. Eu acho que eu não entendo muito desse mercado, não, não é, Andréa? Mas eu vou, eu vou aprendendo. E Deus vai te direcionando, não é, Andréa? E as pessoas quando elas querem aprender, elas conseguem, é só se dedicar. Então, fala para mim, qual é o topo para você, onde é que você chegou, onde você está hoje? Aí você pode falar da empresa, eu estou dando crédito só porque é para você, viu? Obrigada. Mas é ligado. Vamos falar. Então, a empresa hoje que eu estou, ela é uma DAO, né? Só para você ter um exemplo de DAO, um dos primeiros exemplos de DAO é o Bitcoin, ele é uma DAO, ele é descentralizado, a nossa empresa também é descentralizada, né? Hoje, uma DAO, ela não tem um CEO, ela não tem um dono, é uma comunidade que responde, né? E a gente tem uma das empresas que é a chave de todo esse negócio, que é a LioPay, né? E a LioPay, ela está dentro dessa DAO, que é a WeWe Global, tá? Então, a WeWe Global, ela está hoje, como eu falei, em 89 países, ela já tem mais de 100 empresas dentro dela, temos mais de 200 mil investidores, então, uma empresa que está cada dia crescendo mais. O nosso investimento, ele não depende de trader, não depende do mercado financeiro, não depende da nossa política, como ele é de fora do Brasil, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com placas de armazenamento de dados, são hardwares. O que é o hardware? A placa de armazenamento de dados é o áudio que você envia no teu celular, as fotos, não pede, às vezes, o teu celular, não parece lá armazenamento cheio, e você precisa comprar mais armazenamento? Então, a nossa empresa, ela tem placas de armazenamento de dados, que fica num data center em Hong Kong, em Singapura, e cada placa dessa custa na faixa de uns 180 mil dólares, e eles alugam para algumas empresas do mercado, empresas grandes, uma das empresas que locam é a Filingon, que é bem conhecida também no mercado, e aí, a gente, quando você investe, você investe nessas placas de armazenamento de dados, né? Mas para falar mais do negócio, aí depois a gente pode marcar uma live que é bem complexa, é bastante informação, mas só para você ter uma ideia que não depende de trader do mercado financeiro, então, depende de tecnologia, e a tecnologia cada dia só cresce mais e mais, né? Pronto, então, vamos fazer uma comparação assim, bem popular, digamos assim, suponhamos que eu tenho, eu tenho, faz de conta que eu estou aí com os milhões guardados, aí eu pego aquele dinheiro ali, coloco no banco, digamos que eu peguei 100 mil, coloquei no banco, e 100 mil investi nessa empresa, qual a diferença, qual o lucro? a margem de diferença do lucro? Então, você vai comprar, você vai comprar uma fração dessa placa, você vai ser sócio, né, por 900 dias dessa placa, e aí, digamos que você comprou lá uma placa de mil euros, tá? A gente faz baseada no euros, quando você receber três vezes esse valor do euros, você para de ser sócia dessa placa, então, digamos que você investiu mil euros, quando se tornar três mil euros, você já não faz mais parte dessa placa, entendeu? E aí, você recebe frações diárias, que você pode fazer saque diário, quinzenal, semanal, mensal, você que escolhe, mas dá na faixa mais ou menos de oito, oito e meio por cento ao mês, que dá de zero a trinta e um, a zero, zero vinte e oito, a zero trinta e três por cento ao dia. E na poupança, zero, zero cinco por cento ao mês. Ao mês, e daí tem mais a inflação que acaba virando em nada, né? Que leva até o que a gente não tem na poupança, né, André? Bem isso. Pois é isso, então, André, antes de chegar no pouquinho, né? Sim. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações, tem mais alguma informação e agradecer, né? Nós vamos orar e agradecer a Deus. É oração no começo e no final e dizer a você assim, que a gratidão, né, que você tem a Deus também está fazendo diferença na sua vida, eu percebo isso. Isso é muito importante, não é? A gente tem que agradecer sempre. Eu sou grata a Deus todos os dias da minha vida, eu sou grata a Deus, porque a gente muitas vezes nem se acha merecedor, né? Mas Deus, com a sua misericórdia e graça, a gente tem a benção dele, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, o que ele está fazendo na minha vida, na minha família, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Tem uma informação que eu acho muito importante que você esqueceu. Qual é a sua função hoje dentro da Wave, é? Que se chama? É, não, WeWe Global. Certo, pronto. Qual é a sua função? Hoje eu estou como diretora cinco estrelas dentro da WeWe Global. Ela não é um marketing multinível, mas ela tem um referal programa. Então, eu hoje sou uma agente e conforme o que é interessante, digamos, a pessoa, ela quer trabalhar sendo uma consultora das placas de armazenamento, você adianta seus contratos. Desde você receber seu contrato em 900 dias, eu tenho contratos que eu recebo em 30 dias. Então, quando você, você pode ser só um investidor da empresa ou você pode fazer parte desse referal programa, que é onde você vai aumentando a sua graduação na empresa, né? Eu hoje estou como diretora cinco estrelas na WeWe Global. Olá, tá vendo? Muito bem, parabéns, é cinco estrelas brilhando aí, né, André? Louvado seja a Deus. Glória a Deus. Muito feliz por você e todo o sucesso para você ainda é bom, viu? Você vai entregar muito mais. Obrigada. E quero agradecer por essa oportunidade e parabenizar você por este programa. Até comentei hoje vindo com o meu esposo, é maravilhoso você poder dar oportunidade para mulheres, né, ou homens também, empreendedores, né, que queiram a oportunidade e ainda na luz da palavra, né? Então, quando a gente tem a oportunidade e com Jesus junto, o negócio é muito mais fácil de você conseguir, né, crescer e caminhar e aprender, né? Então, parabéns pelo teu programa, conheço você há um tempo, sempre uma mulher muito dedicada, esforçada e muito obrigado por essa oportunidade de coração, que Deus abençoe cada dia mais e tenho certeza que esse programa vai crescer e vai alcançar muitas vidas. Amém, obrigada, querida, veja só, você amém, e você começou, pode falar em valores, você começou tão pouco, não é, Andréa? Com certeza o investimento aí é mínimo, não vamos falar em valores, vamos ver se o público se move para querer depois fazer uma reunião aí com você, uma apresentação de negócios, não é, Andréa? Sim, sim, sim. Mas, o seu investimento diante do que você tem hoje, das possibilidades que você teve, né, de viajar, já foi para Dubai três vezes nesse ano, veio para Fortaleza duas vezes, não foi, Andréa? E vai conhecer Pernambuco também, né, em nome de Jesus, isso tudo você não fez, as condições que você estava, com certeza você não fez um investimento tão alto, não é? Talvez foi aquela oferta da viúva, não é? Que às vezes é o pouco que a gente tem, mas tem alguma coisa ali e vai, não é, Andréa? você vai trabalhando orando e pedindo a Deus para te dar sabedoria e você, não é? Colocou ali numa terra fértil e mais, sobretudo, a palavra que você creu foi que tornou a sua vida fértil, não é? E você, hoje você sabe quem é o seu salvador, não é? Você sabe que tem um Senhor, que tem um Deus acima de tudo e isso faz toda a diferença. Eu sei uma pessoa que vai gostar muito dessa entrevista que nós fizemos aqui com você, viu? E ela, com certeza, em nome de Jesus, ela vai assistir. E agradeço ao esposo, à família, a todos que estão aí com você na sua casa, não é? De praia, tá todo mundo, não é? Tá todo mundo aí. Glória a Deus. Teve algum imprevisto aí, né, André? Nossa, esse celular não tá durando de secar. Deixa eu ver aí, deixa eu ver o que aconteceu. Pronto, a André teve que sair, teve um pobreminho aí, eu acho que o celular, e agradecendo a você, telespectador, agradecendo a André também que vai assistir depois, nós estávamos, né, já no finalzinho, ela tava no carro, no final de semana, na casa de praia, lá em Santa Catarina, mas esteve conosco aqui, a André, a Emília, consultora de negócios, e nós estamos felizes e alegres, e agradecendo a Deus. Você vai orar junto comigo nesse momento, se ela entrar novamente, vai entrar no encerramento, mas nós estamos muito gratos a Deus por essa maravilhosa, né, que Deus trouxe de volta aí ao meu convívio, e onde nós estaremos em outra oportunidade, fazendo uma reunião com você, mulher empreendedora, pra conhecer um pouco mais desse trabalho. E Deus vai trazendo também outras mulheres, homens também, para esse quadro que é o universo delas, onde nós vamos falar sobre tudo que interessa a você, mulher. então, agradecendo a Deus, agradecendo também a Andréa, pode ser que ela apareça novamente aí, mas teve um pobre minha, nós vamos encerrar com a nossa oração, que é o salmo 91, que Deus diz pra mim que nunca falta esse salmo na minha programação, e eu agradeço a Deus pela instrução que o pai e o filho têm me dado nesse sentido. é um salmo que quebra maldições e que traz a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, você mulher, você cidadão, pode abrir a sua bíblia e ler comigo, Andréa também vai ler na sua casa, o salmo 91. Para encerrar o programa Mulheres do Brasil deste sábado, dia 7 de janeiro de 2023. Segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspero, descalçarás aos pés, o filho do leão e a serpente. E o que o Senhor tem para nós é abundância. O que Deus tem para nós é proteção, é livramento, quando nós seguimos os preceitos, os mandamentos, os princípios de Deus para a nossa vida. Então, eu agradeço a todos vocês, as espectadores. Amanhã, eu estou de volta com o programa Mulheres do Brasil a partir das 15 horas e todos os sábados um quadro de entrevista que é o quadro Universo Delas. Hoje, tivemos aqui a Andrea Emília, consultora de negócios e nós encerramos e agradecemos a todos que estavam junto conosco. Um abraço, Deus abençoe. e até a próxima. ten Obrigado.